Meu toque! Tá, é, corre, irmã? Aconteceu uma desgraça, três ladrões entraram num grande museu de tesouros do mundo espiritual e roubaram três tesouros do mal e se esconderam aqui, no mundo dos homens! Só você pode resolver esse problema, só você! Tente rapidamente tirar os objetos das mãos dos riocais ladrões! Mas como? De que maneira, corre, irmã? Agora você tem poderes! Concentra e se reúne a toda a força do corpo no dedo indicador da sua mão direita! Ih, meu Deus, tá esquentando! Agora, tente mirar e atirar! Mirar assim? Então, já que eu ressuscitei, eu tenho que trabalhar para o bem da humanidade, não é isso? Isso! Isso aí, suas mãos, Deus, chute! Ah, é? Obrigado! Obrigado.